Fala galera, eu vou entrar no Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje com um vídeo que eu queria lançar, na verdade um quadro novo que eu queria lançar há bastante tempo no canal O Entre Linhas Esse quadro vamos adentrar nas explicações, nas mensagens que as séries tentam passar Claro, com o meu ponto de vista e minhas observações Mas sempre contando com a de vocês também Então, podem mandar séries que vocês querem ver nesse quadro Mandem no Instagram, mandem no e-mail E com as suas visões, eu vou tentar sempre colocar aqui Eu quero realmente adentrar nas entrelinhas E hoje eu trago uma série que é bem especial pra mim Freedom, sim, uma série nova e que me surpreendeu bastante e positivamente Vamos lá, eu acompanho animes desde 1994 Quando Cavaleiros do Dia que estreou na extinta TV Manchete E com o passar do tempo, eu notei um padrão Poucas séries novas conseguem atrair minha atenção hoje em dia Muito pela idade, pelos gostos que tendem a mudar com essa passagem do tempo E guardem bem essa palavra, né Geralmente meu foco fica mais nas séries nostálgicas Ou séries que eu já acompanho há bastante tempo Eu acredito que muitos de vocês devem vivenciar isso também Porém às vezes, perdido entre os diversos lançamentos anuais De animes genéricos Surge alguma série que me faz ficar eufórico Que me traz aquela velha sensação e emoção Que eu tinha de chegar da escola Ligar a TV e assistir um novo episódio dos desenhos japoneses Eu percebi que isso me trazia uma ansiedade boa Me fazendo iniciar atualmente uma verdadeira caçada Pra achar um anime que faça eu me lembrar de porque eu gosto de animes Freedom é uma dessas séries Produzido pela Madhouse Baseado no mangá original de Kanehito Yamada e Tsukasa Abe Freedom, A Jornada para o Além É uma história fenomenal A premissa por si só é engenhosa E isso é apenas uma pequena fração do que torna essa série tão brilhante Mas por que Freedom é tão especial? Felizmente não precisamos ir além do primeiro episódio Para descobrir A premissa da série por si só É uma das coisas mais legais que eu já vi O que acontece quando a jornada acaba Todos vocês aí devem ser fãs de O Hobbit, Senhor dos Anéis, Harry Potter E nessas histórias Acompanhamos os heróis O chamado da aventura A conclusão da história com a derrota do grande vilão Mas e depois? O que acontece quando a jornada realmente acaba? Essa é a premissa de Freedom A história começa no final O Rei Demônio foi morto por um grupo de quatro aventureiros Ribeu, o herói Aizen, o guerreiro Reiter, o sacerdote E nossa protagonista Freedom, a maga Depois de viajarem juntos por dez anos Sua missão foi finalmente concluída E agora eles voltam para casa Para comemorar Como heróis Rimmel Aizen e Reiter Relembram com muito carinho essa jornada Foram dez longos anos que mudaram bastante os três Mas Freedom não sente o mesmo Elfos vivem por vários milênios E para ela Dez anos é apenas uma parada Uma fração da sua vida Mesmo assim Ela faz planos de se reunir com Rimmel e seus outros companheiros Para ver uma chuva de meteoros que aconteceria depois de cinquenta anos E assim eles o fazem Mas embora Freedom não tenha envelhecido um dia sequer O mesmo não pode ser dito dos seus companheiros Rimmel tem metade da sua idade É careca Tem um bigode francamente quase mágico Reiter está velho Grisale De alguma forma ainda mais corrupto do que antes Aizen manteve mais ou menos igual Porque ainda é um anão Mas estava bem mais enrugado Mesmo assim os amigos se reúnem e viajam juntos Como se não tivessem separados a mais de um dia E presenciam a chuva de meteoros Que é simplesmente linda Não apenas em termos de animação Embora certamente seja lindo nesse aspecto Mas sim porque Vemos isso através da perspectiva de Rimmel Que agora está velho Para nós passaram-se apenas cinco minutos de episódio Mas ele esperou cinquenta anos por esse momento E aquela noite em que ele poderia estar com seus amigos novamente e ver algo Torna tudo incrível É tudo que ele poderia esperar Uma última viagem para testemunhar uma chuva de meteoros com seus antigos companheiros de aventura E pouco depois Rimmel morre Embora os dez anos de companheirismo sejam um piscar de olhos para a Freer Ela acaba ficando fortemente impactada pela perda de Rimmel E chora bastante no seu funeral Ela se arrepende de não ter aprendido muito sobre ele e sobre os humanos E de ter apreciado tão pouco o tempo que passou com eles Este é o início da história principal Onde ela interage com novas pessoas e aprende mais sobre elas Criando laços que durarão a vida toda E logo após o enterro de Rimmel Ela acaba assumindo a guarda da filha adotiva de Reiter Fern Como estudante Depois que ele também falece As duas embarcam em uma nova aventura Que as leva a descobrir novas pessoas E aprender mais sobre a vida e as conexões humanas Por causa da culpa e do arrependimento De não ter apreciado o seu tempo com Rimmel Freer inicia então uma nova jornada Para se aventurar nas terras do norte Mesmo lugar que está o palácio do rei demônio Onde ali ela poderia encontrar o conceito de céu desse mundo Sua mestra chamada Flamme Preparou um grimório para ela Contando-lhe sobre este lugar E como as almas dos mortos residem lá Sabendo que Freer um dia desejaria encontrar um amigo que tinha morrido Freer decide se reencontrar com Rimmel Pelo menos a sua alma mais uma vez A jornada duraria anos E já que a bússola moral de Fern Sua aprendiz as obriga a ajudar qualquer vila ou cidade Que precise de ajuda em seu caminho Isto muda completamente a aventura de ambas Desde derrotar uma legião de demônios Até mesmo a subjugar um enorme dragão O grupo vai de uma aldeia a outra Ajudando o máximo de pessoas que eles puderem E em um desses lugares Stark, um guerreiro humano Acaba se juntando ao grupo Depois que a sua aldeia também foi atacada por demônios Ele fugiu e se tornou aprendiz de Aizen Outro companheiro de Freer Que seguiu as instruções do seu mestre E se juntou ao grupo de Freer Como sua vanguarda Mas mesmo que o grupo aumentou O seu destino principal permanece o mesmo Só que o grupo acaba encontrando um grande obstáculo As terras do norte estão infestadas de demônios Que estão se tornando cada vez mais violentos E devido ao perigo representado por viajar por esta área A Associação Continental de Magia Proibiu qualquer pessoa de entrar na área Sem estar acompanhada por um mago de primeira classe O posto mais alto que o mago consegue ganhar Felizmente os exames para se tornarem um mago dessa linha Estavam acontecendo E o trio parte para a capital mágica Alburst para testar todas as suas habilidades Embora os arcos de exame em animes Sejam um tropo cansado Já bem clichê Freer conseguiu criar algo verdadeiramente mágico Especial Tudo porque depois de alguns testes A maga chamada Sere O Grimório Vivo E chefe da Associação Continental de Magia Reuniu todos os candidatos E com base na sua intuição Aprovaria ou reprovaria Quem viraria um mago de primeira classe Parece injusto Mas Sere é extremamente sábia E seus instintos quase sempre estão corretos Um por um Ela reprova e aprova os examinados Até mesmo Freer foi reprovado porque ela não gostava Mas Fern, a aprendiz Conseguiu impressioná-la E ela se torna oficialmente um mago de primeira classe E agora o grupo pode seguir para as Terras do Norte Eles saem da cidade e iniciam sua jornada Concluindo a bela primeira temporada dessa animação A beleza de Freer mora na calma Nas entrelinhas É uma história muito reflexiva Ao longo da jornada Freer torna-se muito mais consciente Dos sentimentos dos outros E do que significa realmente ser humano Cada nova interação que ela tem É seguida geralmente por um flashback dos seus dias Com seu antigo grupo aventureiro E as palavras e conselhos de Rimeu Começam a fazer muito mais sentido em suas reflexões O melhor exemplo de sua mudança É quando a valiosa varinha mágica de Fern Que ela recebeu de Hater, seu pai adotivo Se quebra E Freer sugere que ela dava a pena comprar uma nova Como resultado isso irrita a Fern profundamente E embora a Freer não tenha entendido Por que ela era tão apegada a esse objeto A Elfa acaba viajando por toda a cidade Para consertar a varinha para sua aluna Então ainda há muito para a Freer aprender E a aventura está longe de terminar Ela experimentará muito mais E aprenderá, quem sabe ensinará para nós também O que é humanidade Haverá também mais batalhas O lado negro de Freer Vai ser revelado à medida que o seu ódio pelos demônios Começa a brilhar mais Em uma terra onde eles estão causando estragos constantes O ritmo galera dessa série Ele é bem mais lento do que um shonen de batalha E muito do apelo está na nostalgia de Freer Por seu antigo grupo É o tipo de anime que eu recomendaria para todo mundo Mas que pode não agradar a todos É uma ótima série para você inserir alguém no mundo dos animes Porque é engraçado, é triste, é nostálgico O mundo de Freer é bem tranquilo e bonito Não é uma aventura de ação a cada quilômetro por minuto Na verdade é um passeio lento e calmo E é nesse ponto que o espetáculo revela Uma das suas ferramentas narrativas mais interessantes O tempo, nossa entrelinha Lembre-se, Freer é uma elfa quase mortal O tempo passa para ela de uma maneira muito diferente Do que passa para os nossos personagens humanos E a série em vez de apenas nos dizer quanto tempo passou Mostra como o ambiente e as pessoas ao seu redor mudam Conhecemos Fern quando criança E menos de dois episódios depois Ela já é uma adulta pronta para uma aventura Algumas dessas mudanças da passagem de tempo São tão rápidas que você pode até perdê-las em um piscar de olhos É uma decisão criativa muito interessante Que coloca a vida de Freer em perspectiva Então a série Freer está longe de ser uma série de batalha shonen Como você pode estar acostumado Só que algumas das suas cenas de luta Podem ser consideradas algumas das melhores já feitas Eu vou dar aqui o meu exemplo favorito de toda essa série Que é a cena da luta contra Qual O sábio ancião da corrupção Braço direito do antigo Rei Demônio Antigamente a magia de destruição de Qual Era considerada imparável Ele obliterava qualquer um E teve inclusive que ser selado O tamanho era o seu poder Mas então Nas décadas seguintes A derrota dele pelo grupo antigo de Freer A humanidade pegou esse feitiço E o estudou Aprendendo a usá-lo para si E agora essa magia Ela ficou obsoleta É uma magia ofensiva padrão e básica E antes O intocável Qual É facilmente eliminado Por seu próprio feitiço É algo fascinante Junto com a ideia da passagem do tempo Todo o conceito da série acaba sendo muito mais expandido Pelas narrativas duplas que o programa mostra Na trama A Temos as aventuras de Freer Com Fer e seu novo grupo E na trama B Podemos vivenciar as aventuras passadas com Rimmel E os outros heróis É um dispositivo narrativo Para lá de interessante e bem complicado Freer está literalmente trilhando Os mesmos passos que percorreu tantos anos atrás Então o passado muitas vezes Traz consequências sobre o presente Para essa nossa vida né Os dois enredos se entrelaçam perfeitamente Com uma tapeçaria O tempo voa O tempo é passageiro O tempo também é uma ilusão Mas em Freer O tempo é a peça central De um exame emocional da vida E do companheirismo Temas tão simples mas profundos Que todos vivenciam na vida Lidar com a perda Valorizar o tempo que passamos Com as pessoas que amamos Tornam os temas da vida Naquele mundo fantasioso Os mesmos que experienciamos Como humanos aqui Talvez seja uma série Para você ver em algum determinado Período da sua vida Algum tempo dela Onde você pode aprender Que as vidas humanas São curtas Mesmo para os heróis Isso é Freer Galera Se vocês não conhecem essa animação Vão assistir Vão curtir Mas bem calmo Não esperem Grandes plots Não esperem Grandes lutas Grandes batalhas É uma série Muito diferenciada Eu particularmente Fiquei fascinado O quanto essa série Faz eu ficar reflexivo Com a passagem do tempo E eu espero que você também Consiga sentir Essa mesma emoção E também que tenha gostado Do Entre Linhas Se você gostar Faça mais vídeos Manda suas séries favoritas aí Tá bom? Meus amigos Muito obrigado Aproveitei bem o tempo de vocês Valeu por assistirem Fui 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 Amém.